Fala galera, Anderson Costa aqui. Mais uma aula aí agora pra gente seguir montando a nossa estrutura própria. Então, o que a gente vai falar aqui agora é sobre estrutura, tá? Então o que é estrutura, cara? Primeiramente, estrutura é aquilo que vai armazenar as informações do seu site na internet, tá? Então, a gente comprou um domínio e agora a gente precisa de uma estrutura pra hospedar esse domínio, né? Os arquivos do site, os arquivos desse domínio precisam estar hospedados em algum lugar na internet. E uma das empresas que eu utilizo e que eu recomendo é a DigitalOcean. É um serviço muito bom e de custo bem acessível, tá? A gente consegue montar servidores aqui de no mínimo 5 dólares. Então é um custo bem legal aí pra quem tá começando o curso. É um custo bem legal pra quem já tá aí no mercado de trabalho. Então a primeira coisa que você tem que fazer aí é criar uma conta na DigitalOcean, tá? Pra gente começar a criar o servidor, pra gente começar a falar sobre como é que os arquivos do site vão parar aqui dentro da DigitalOcean. Então, o primeiro passo é criar uma conta na DigitalOcean. Já tem uma conta criada na DigitalOcean, eu criei com essa opção aqui de adicionar a conta com o Google. Então eu vou só fazer o login aqui. E dentro desse login, eu vou fazer o login aqui com a minha conta Google, tá? Ele já vai me direcionar lá pro painel. Então já aqui dentro do painel eu não tenho um droplet nenhum criado aqui dentro, tá? Eu vou começar a criar junto com você. Então aqui em Create eu vou criar um droplet. Isso significa, esse droplet significa que eu tô criando um servidor, tá? Que eu tô criando aqui uma instância pra hospedar os arquivos do seu site. Então você vai começar a entender pra que que isso serve mais pra frente. Então vamos lá. Aqui a gente tem alguns sistemas operacionais, tá? A gente tem o Ubuntu, FreeBSD, Fedora, Debian e CentOS. Eu uso o CentOS, tá? Porque o painel gerenciável que eu vou instalar junto com você, ele funciona melhor no CentOS. Então eu vou deixar aqui o CentOS ativado, opção de 5 dólares. Não vou mexer mais em nada. Vou deixar o servidor em Nova York mesmo. E aqui eu tenho a opção de renomear aqui o meu servidor. Então eu vou colocar aqui agora por 7Play também. Vou fazer só um servidor. Você tem a opção aqui de montar 2, 3 de uma vez só. Mas eu vou montar só um. Então eu vou vir aqui agora em criar. Bom, o servidor já foi criado, tá? A DigitalOcean tem o costume de enviar essas informações pra você por e-mail. As informações de login do seu painel, né? Pra você poder instalar o seu servidor. Então aqui, ó. Eu vou copiar aqui esse número de IP. Vou lá no meu e-mail pra confirmar se ele já... Se o e-mail já chegou. Welcome. Tá me dando aqui um e-mail de boas-vindas. Deixa eu ver. Ainda não é esse o e-mail aqui que a gente tá esperando. É esse aqui, ó. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. Esse aqui é o e-mail que a DigitalOcean mandou pra gente. Com as informações de login, tá? Então aqui ele tem o nome do droplet que a gente criou. O IP que ele deu pra gente, né? Que é onde a gente vai apontar o nosso site na próxima aula. Você vai entender melhor pra que serve esse IP aqui. O usuário root e o password pra gente acessar o painel administrativo. Então essa aula aqui foi mais pra gente criar a conta na DigitalOcean e já criar o nosso primeiro servidor aí. Bom, na próxima aula eu vou falar com você sobre o Cloudflare, tá? Que é um serviço de gerenciamento de DNS. Ele faz muito mais do que isso. Cloudflare é uma ferramenta absurda. Mas a gente vai falar com você mais sobre como gerenciar DNS através do Cloudflare. Então o que a gente fez até agora? A gente tem dois domínios comprados. A gente tem uma conta na DigitalOcean e um servidor criado. Na próxima aula agora eu vou te mostrar como é que você vai utilizar o Cloudflare pra apontar os seus domínios adquiridos, os domínios que você comprou, para a sua estrutura da DigitalOcean, beleza? Então galera, até a próxima aula. A gente se vê lá.